Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta que isenta da taxa de incêndio as moradias destinadas ao aluguel social em municípios que decretaram estado de calamidade pública nos quatro primeiros meses deste ano por causa das fortes chuvas. As habitações devem estar registradas nos órgãos competentes para receber o benefício. O deputado Marcos Vinícius, autor da proposta, destacou os prejuízos sofridos pelos moradores da cidade de Petrópolis. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A população já é muito machucada depois da tragédia. E qualquer economia que o petropolitano, principalmente aquele que está pagando o aluguel social, puder fazer hoje é importante. São muitos petropolitanos precisando do aluguel social e precisando dessa ajuda no momento. Também discutido o projeto do deputado André Correia, que autoriza o pagamento parcelado da taxa da primeira habilitação no Detran. A legislação já permitiu parcelamento e pagamento em cartões de crédito e débito, de multas e outras dívidas relativas ao veículo. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Empresas privadas instaladas no estado do Rio podem ser obrigadas a contratar funcionários habilitados em linguagem brasileira de sinais. Estão incluídas na proposta empresas com mais de 100 trabalhadores, sendo que 2% devem ser habilitados em libras. A proposta do deputado Valdeci da Saúde foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. A proposta do deputado Valdeci da Saúde foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação.